Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, vendo espectadores! Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. Vamos aos destaques da edição de hoje. Projeto Unifei Portas Abertas leva centenas de estudantes de Itabira e região a conhecer o campus da Unifei em Itabira. E obras são realizadas nas margens do Ribeirão, em Umas. E também nós vamos chamar o Caruso para apresentar os resultados das loterias. O Jornal de Itajubá está começando agora através da nossa página TV Itajubá no Facebook, também através do site e através do aplicativo TV Itajubá. E os nove médicos cubanos que trabalham nas unidades de saúde de Poços de Caldas voltaram ao trabalho nesta quinta-feira. Ontem eles não foram trabalhar, mas voltaram a atuar após recomendações do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde alega que continua sem informação. O secretário também informou que um novo edital do Ministério da Saúde prevê a contratação de nove médicos para a cidade. E a Polícia Militar encontrou porções de maconha no cemitério de Santa Rita do Sapucaí na tarde desta quarta-feira. A Guarda Municipal recebeu denúncias de que haviam pessoas que usavam e guardavam drogas no local. Após a denúncia, a polícia seguiu até o cemitério. Lá foram encontrados um pacote de 600 gramas de maconha, um tablete e buchas preparadas para a venda da droga. As porções de maconha foram apreendidas e levadas para a delegacia. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. E um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quinta-feira no bairro Recreio Vale do Sol, em Alfenas. Segundo a Polícia Militar, em um terreno próximo ao local onde ele estava, havia uma sacola com 1.100 buchas de maconha. Os policiais afirmaram que o jovem ficou nervoso quando viu a viatura e foi abordado. Com ele havia uma quantia em dinheiro não informada. Ainda conforme a polícia, o adolescente confessou ser o dono da droga. Ele foi apreendido e levado para a delegacia de Alfenas, acompanhado pela mãe. E moradores do distrito de Guardinha, em São Sebastião do Paraíso, têm lutado para conseguir reabrir a escola profissionalizante, Associação Feminina do Bem-Estar, interditada pelo Corpo de Bombeiros em 2014. Segundo o presidente da instituição, seriam necessários pelo menos 20 mil reais para resolver os problemas do local. A associação foi fundada em 1996 por cinco mulheres e oferecia aulas de culinária, bordado e pintura para meninos e meninas da cidade. Por falta de incentivo, as atividades foram encerradas em 2002. Mesmo depois de 16 anos, moradores ainda tentam reabrir o local. A comunidade já tentou fazer mutiróis de limpeza para conseguir reabrir a escola, mas segundo o agente comunitário Natanael Nunes de Oliveira, seria preciso um alto investimento para torná-lo viável novamente. E uma casa caiu e parte do quintal de outra afundou após um barranco ceder no bairro Santa Rita, em Monte Belo, durante as chuvas neste início de semana. A situação tem deixado os moradores preocupados e está sendo monitorada pela Prefeitura Municipal. A região é conhecida por ser uma área de minas e já sofreu um deslizamento de terra antes. Em 2017, uma obra de contenção chegou a ser feita, mas não foi capaz de conter o grande volume de água dos últimos dias. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Celular é roubado no bairro Avenida, aqui em Itajubá. E obras são realizadas às margens do Ribeirão Anhumas. E a Semana de Educação para a Vida aconteceu na Escola Estadual Barão do Rio Branco. O projeto Unifei Portas Abertas leva centenas de estudantes de Itabira e região a conhecer o campus da Unifei de Itabira. Após o Fresh Comercial, voltaremos com estas e outras notícias. Mas já a gente volta. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulguem sua empresa e venda muito mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Transcrição e Legendas Pedro Negri Presenciaram uma ocorrência de roubo de celular. A guarnição deslocou prontamente ao local no bairro Avenida, onde a guarda municipal, com a ajuda do secretário, deteve o militante e recuperaram o celular da vítima. Foi dada a voz de prisão ao indivíduo e conduzido à autoridade policial para as devidas medidas cabíveis. Conhecer a Unifei e tudo o que uma universidade pública de qualidade pode oferecer, assim foi a sexta-feira do dia 28 de setembro, de aproximadamente 400 estudantes de ensino médio de Itabira e região, que participaram do projeto Unifei Portas Abertas. Dividido entre os turnos da manhã e da tarde, os visitantes foram recebidos com atrações musicais e, após uma breve apresentação institucional, puderam visitar os laboratórios da universidade, conhecer projetos de extensão, interagir com universitários das equipes tecnológicas e empresas júniores e ainda obter informações acerca dos cursos oferecidos pela Unifei em Itabira. Nesta edição, foram recebidos estudantes de escolas de Itabira, João Molevade e Passa Bem, e jovens do projeto Adolescer de Mariana e Santa Bárbara. Os visitantes foram guiados por alunos da Unifei que puderam compartilhar um pouco da experiência acadêmica. O projeto Unifei Portas Abertas representa uma oportunidade não só para futuros candidatos, mas também para quem já faz parte da comunidade acadêmica. Cursando o sexto período de engenharia mecânica, André dos Reis apresentou a história, os títulos e os equipamentos da Drummonster, que é a equipe de robótica do campus. Com a edição deste ano, o projeto Unifei Portas Abertas ultrapassou a marca de mais de 1.300 alunos atendidos, entre alunos de ensino fundamental e médio. E nesta semana, a Prefeitura de Itajubá iniciou uma obra de limpeza às margens do Ribeirão Anhumas. Confiram a reportagem de Adilson Júnior. Para vocês que acompanham comigo o Jornal da Itajubá, mais uma obra da Prefeitura, aqui às margens do Ribeirão Anhumas. Agora, com o tempo das cheias, vem aí também muita água aqui para a calha do Ribeirão Anhumas. Então, agora o pessoal está fazendo aí manutenção em uma das bocas de lobo que deságua aqui no Ribeirão Anhumas. Você pode passar por aqui as margens do Ribeirão Anhumas, você que assiste a Web TV Itajubá e ver que realmente o pessoal está trabalhando aqui para a contenção de enchentes aí, para o pessoal ficar, os moradores ficarem aí mais confortáveis com respeito às cheias que aí invade as casas das pessoas aqui no bairro Medicina e bairro da Avenida, né? Mais uma obra da Prefeitura. Então, o pessoal trabalhando por aqui, ó, e a nossa reportagem passou por aqui, então, para mostrar para você obras aqui no Ribeirão Anhumas. Com a chegada das chuvas aí, né? Agora as chuvas de verão, são chuvas fortes, né? Que trazem aí bastante água aqui para o Ribeirão Anhumas. Então, já começou, né? O serviço aqui em parte do Ribeirão Anhumas, já começou o serviço de limpeza do rio, né? Drenagem do rio, você pode ver aqui comigo nas imagens, que a máquina da Prefeitura já começou aqui, então, a fazer aí a limpeza da calha do rio, né? Essa calha do rio aqui que, em período chuvoso, ela vem transbordar e derrubar aí bastante água aqui no bairro da Medicina e aqui no bairro da Avenida, né? Então, o pessoal já passa aí bastante sufoco com enchente, com cheias, né? Aqui nessa região e a gente vê aí, então, que a máquina da Prefeitura já está aí fazendo a limpeza da calha do Ribeirão Anhumas, né? Essa água, então, aí vai achar vazante aqui. Vou chegar um pouquinho mais aqui próximo da ponte, né? Do Padre Nicolau aqui, você pode acompanhar comigo nas imagens. Que aqui perto da ponte ainda existe aquela questão da ponte estreita, né? Até foi discutido aí na cidade se deveria fazer aí o alargamento das pontes, né? Tem uma ponte aqui na Avenida, que é uma ponte antiga também, tem pouca vazante de água, né? Parece que vai ser feito aí o alargamento dessa ponte, já provocou aí bastante discussão na cidade. Mas, há um tempo atrás, já foi feito aqui nesse mesmo local um sistema de drenagem dessa água e, então, ela não ia passar mais aqui por dentro da calha da ponte, né? Essa água, a princípio, se o rio estivesse baixo, ia passar aqui... Não sei se vai dar para o pessoal ver nas imagens. A princípio, essa água ia passar por dentro de um manilhão feito naquele local ali atrás, ó. Bem no fundo, onde tem ali uma quase curva no rio, existe um manilhão que foi colocado por conta da Prefeitura. É uma obra que demorou bastante tempo, até causou bastante congestionamento no trânsito, nessa parte aqui do bairro Avenida, que vem do Santo Antônio para o Padre Nicolau, né? Então, muito conhecida aqui a ponte do Padre Nicolau. Então, você acompanhando comigo aí essa reportagem aqui sobre a drenagem do rio, a gente pode ver nas imagens que aquela água que vinha passando por dentro do manilhão que foi feita na época, que foi rebaixada a calha do rio, já não está mais passando, né? O manilhão foi aí entupido, foi tomado pelo mato e também aí pela areia do rio, né? Não sei se vai ser feita a drenagem aqui agora nessa parte do rio, devido ao perigo, né? Com as enchentes aí, pode causar aí erosão embaixo da ponte e a ponte vira a desabar, né? Então, vocês acompanhando com a gente aí, então, agora o pessoal aqui do bairro Avenida e também o pessoal do bairro Medicina, acompanhando com a gente nas imagens o começo, né? Da limpeza aqui do Ribeirão Anhumas. Então, quando a gente vê o Ribeirão Anhumas sendo limpo, né? Feito essa limpeza da calha do Ribeirão Anhumas aqui, a gente já fica um pouco tranquilo, né? Com questão das águas aqui, invasão das águas nas casas das pessoas aqui que sofrem bastante no período chuvoso, né? E como começou o período chuvoso, né? Mais cedo esse ano, né? Até tá fazendo um pouquinho de frio aí, o pessoal tá reclamando. Que isso, faz frio no verão, né? Tá, então, com certeza aí a calha do rio vai sofrer alguma cheia, né? Mas a máquina da prefeitura já está trabalhando aqui, você vê lá no fundo da imagem, a máquina trabalhando aqui pra fazer aí o alargamento da calha do Ribeirão Anhumas. Pra você que acompanha no Jornal de Itajubá, a Dilson Júnior para o Jornal de Itajubá. Voltamos ao estúdio, Carlos. E a equipe da TV Itajubá esteve presente na noite de ontem na Escola Estadual Barão do Rio Branco, fazendo cobertura da Semana de Educação para a Vida. Confiram a reportagem a seguir. Muito bem, Carlos, como você comentou aí no estúdio, nós estamos na Escola Barão do Rio Branco, a Escola Estadual Barão do Rio Branco, que está comemorando a Semana da Educação para a Vida. Então, você vai vir aí com a gente nas imagens um teatro que vai ser apresentado e também durante o teatro a gente vai fazer algumas entrevistas pra você ficar empenhado e saber um pouco mais da Semana da Educação para a Vida. Depois a gente vai conversar com a diretora, vai conversar com professores e também vai mostrar alguns instantes pra vocês aí onde os alunos vão estar aí expondo a Semana do Empreendedorismo aqui na Escola Estadual Barão do Rio Branco. Continue com a gente que a gente vai mostrar pra você nessa reportagem especial que a gente veio fazer aqui na escola com alunos e também os professores aqui do Barão do Rio Branco. Bem-vindo, El Espectador. Você está assistindo com a gente uma live agora. A gente está fazendo aqui pela TV Itajubá na Escola Estadual Barão do Rio Branco e eu vou conversar com uma especialista na educação que trabalha aqui na Escola Barão do Rio Branco e está trabalhando no empreendedorismo essa semana? Essa semana nós estamos trabalhando na Semana da Educação para a Vida, um projeto que vem vindo desde o começo do ano com os alunos do Noturno, o empreendedorismo e o meu primeiro negócio. Ô Fátima, o primeiro negócio, os alunos ficam interessados em saber como é que é participar na vida lá fora com o empreendedorismo? Muito, muito interessados. Eles participaram do trabalho com muita dificuldade, né? Porque tudo é muito moroso, mas eles se empenharam e querem saber como que funciona o mundo do negócio lá fora. Muito interessados. Fátima, a família vem pra cá pra poder assistir. Como é que foi feito o convite para os familiares pra poder assistir essa noite tão especial para os alunos e também pra esse sonho de levar o empreendedorismo lá pra fora? O convite foi feito através dos folders, né? Nós mandamos os folders pra família com a programação de toda semana e todos os familiares ficaram sabendo através do folder. Perfeito. Até chegar nessa noite de hoje, você pode contar pra nós, pra nossa reportagem aqui, quanto tempo de projeto até chegar nas apresentações? Olha, o projeto veio, como eu já falei primeiramente, desde o começo do ano, né? Onde eles apresentam a proposta. Então, até agora, já foram oito meses de projeto. Perfeito. Eu vou pedir pra você me ajudar aqui e convidar, o pessoal tá assistindo a gente ao vivo em casa, convidar pra ficar com a gente até o final das apresentações e também depois visitar salas onde serão apresentados aí os projetos de empreendedorismo. Vamos convidar a família pra assistir com a gente? Eu convido, né, toda a família da Escola Barão do Rio Branco, a comunidade aqui do Santa Rosa, Itajubá, né, pra que esteja até o final do programa e ver as apresentações. Nós vamos ter uma grande programação do Silvio Santos e as salas onde os alunos estão vendendo o produto feito por eles. Muito bom. Então, continue com a gente aqui, que daqui a pouquinho tem muito mais pra vocês. Obrigado, viu, Fátima? Eu que agradeço. Então, é, boa sorte, faça sua mágica com o Vitória. E por favor, desapareçam. Vamos lá. Com a boa sorte, tem sessão de microfone? Não. Não. Então, gente, aqui a gente tem uma garrafa, não tem nada nela. Precisa sim. Precisa sim. Então, aqui a gente tem uma garrafa, não tem nada nela. Não tem nada. A gente vai colocar esse celular dentro da garrafa. Pode ver que não dá pra entrar aqui. Não dá. De jeito nenhum. E agora eu vou contar. Atenção de todos. É chegado o grande momento. Palmas. Então, agora a gente vai fazer o Eduardo desaparecer. Por favor, segura aqui pra gente. Todos os professores do Nolo 3 agradecem a mágica. Posso votar? 3, 2, 1... 3, 2, 1... E vocês vão assistir a seguir os resultados e comentários de Caruso diretamente da Central Botérica e também os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá. Já já a gente volta. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Não esqueça de gravar. Não esqueça de gravar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de 2018, a lotomania em evidência, 2 milhões e meio, a quina em 2 milhões e meio e a lotofácil em 2 milhões de reais. E sábado será importantíssimo para as loterias, porque a Mega Sena paga amanhã no concurso de final zero, 70 milhões de reais. E aqui na Santa Lotérica você tem um bolão especial, seis cartões de nove dezenas, nove dezenas. Por que nove dezenas? Garantindo 10 quadras, acertando uma quadra. Garante 10 quadras no cartão. E também acertando a quina, nós temos 5 quinas e 30 quadras, a chance que você tem nesse bolão da Santa Lotérica com 12 cotas de 200 reais cada um. Nós vamos divulgar agora as loterias de ontem. A quina, a dia de sorte, dupla cena, tipo mania. Começando pela dupla cena, 1.868. Dezena sorteada do primeiro sorteio, 05, 07, 14, 33, 35 e 44. Acumulado em 2 milhões e 200 para amanhã, no sábado. A quina pagou 1.550. E o segundo sorteio, duas dezenas, 0308, 09, 15, 39 e 40. Aqui na pagano, 3.388. Timaria, 1.260, 18, 34, 38, 60, 73, 76 e 77. O tipo de coração, São Paulo. São Paulo, da capital paulista. Acumulado em 3 milhões e 200 mil reais para sábado. Seis acertos, 23.850 e cinco acertos, 1.012,02. conferindo o dia de sorte, concurso 79. 01, 08, 10, 12, 15, 21 e 28. Mês sorteado, mês de setembro, mês 9. Acumulado em 1 milhão e 300 mil reais. Seis acertos, 1.869,20 e cinco acertos, 20 reais. Conferindo a quina. A quina é o concurso 4.832. 40, 45, 51, 61, 61 e 78. Acumulado em 2 milhões e meio de reais. A quadra pagou 7.235, o término 183,05 e o Duque 3,47. Continue sintonizado, bem sintonizado da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Boa tarde, cidade. E chegamos ao momento econômico da edição de hoje. O dólar iniciou essa manhã com alta de 0,2% e foi cotado a R$ 3,81. E o euro iniciou com queda de 0,17% e foi cotado a R$ 4,32. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com muitas nuvens. Teremos pancadas de chuva à tarde e à noite e as temperaturas ficam entre 16 graus e 27 graus. Agora aqui em Itajubá está fazendo 23 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 85%. E estamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Itajubá. Este jornal que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Esta TV que é de alcance mundial. Esta TV que é pioneira aqui na nossa região, sul de Minas, com esta modalidade de TV que chama-se Web TV. Ou seja, a TV Itajubá você pega em qualquer mídia ligada à internet. Basta você ligar o seu celular no aplicativo TV Itajubá, basta você ligar o seu computador no site ou a sua Smart TV. É uma TV do futuro. Por quê? Porque está na palma da mão de todo mundo, né? E hoje o futuro passa pelos aparelhos de celular, né? Não é isso? Todo mundo tem um aparelho na mão, né? Todo mundo tem um celular na mão. Tem mais celular do que a gente nesse planeta. Então a TV Itajubá, ela também faz a transmissão da sua programação através da nossa página que é TV Itajubá no Facebook. Então se você ligar agora no Facebook, na nossa página, você vai pegar um programa que está sendo exibido lá. Então das oito da manhã até as meia-noite, nós transmitimos um de nossos programas através do Facebook. E é claro, se você quiser acessar de uma maneira mais completa, né? Entre no site. O site é www.tvitajubá.com.br ou baixe o aplicativo. Você vai lá no Play Store e escreve lá é TV Itajubá. Aí em questão de segundos vai aparecer esse ícone aqui, ó, que é o aplicativo da TV Itajubá. Aí sim, fica muito mais fácil para você assistir a TV Itajubá no seu telefone celular. Como é que você faz? Aí estando baixado o aplicativo, clica em cima do aplicativo. Aí vai abrir a TV Itajubá em questão de segundos na telinha do seu telefone celular. Isso para equipamentos que tem o Android, né? O sistema operacional Android. Para os iPhones, por exemplo, não tem o Android. Aí como é que você faz? Ou você vai no Google lá do seu iPhone, escreve lá TV Itajubá. O primeiro site que aparecer é a TV Itajubá. Ou você coloca o site diretamente, né? Que é www.tvitajubá.com.br. Então a TV Itajubá pega de qualquer jeito, em qualquer lugar e em qualquer horário que você ligar. Você vai ter programação lá da TV Itajubá. Continue conosco, porque nós vamos continuar com vocês. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu telefone celular. Ah, e mais uma coisinha, pessoal. Segunda-feira teremos estreia aqui na TV Itajubá. Itajubá, a partir das 11h30 da manhã, teremos a estreia do programa TV Itajubá Entrevistas. E este programa será transmitido ao vivo. É um programa de entrevistas que nós estamos criando. E ele vai... teremos uma entrevista por dia. São temas das mais variadas áreas, né? E cada dia virá uma personalidade aí, de destaque aí, da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa região, para falar sobre a área que ele domina, né? Da entrevista. Então, não percam, a partir das 11h30 da manhã, na segunda-feira, nós teremos a estreia do programa TV Itajubá Entrevistas. TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Boa tarde, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal de Itajubá Oferecimento Autoescola Minas Gerais Autoíndice de aprovação Autopeças PJ Tudo que o seu caminhão precisa, num só lugar.